E aí pessoal, beleza? Se inscreva no canal, ative o CD, deixe o like, agradeço você de coração pelo apoio, pelo carinho, todo dia vai ter vídeo novo aqui do canal River Sulo HD, agradeço você de coração. Então, é o seguinte, bora lá reagir às batalhas, bora reagir, bora, 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 bora. Por isso mesmo, mano, se for amassando, é, afinal é final, então a gente faz no instrumental, dessa vez não vai ter calabante, porque hoje, mano, é quadro rural. Não sou tripeira, mas tá bacana, eu não faço street sem skate, eu só vim rima nessa semana, e despede a rima pra cacete. Quem não teve o console em casa, jogou a ficha pela rua, sabe como que é ter habilidade, sabe que o jogo também não é só seu. Por isso mesmo, no fim do resumo, não adianta nada, a verdade é nua e crua, se você conta só com a habilidade que é sua, o oponente te fudeu, o oponente te fudeu, sem console nós perdeu. Porque nessa porra, mano, não tem que dar esse, nessa porra quem dá eu, só que eu jogo console, eu jogo PC, no fim das contas é assim, pois o PC é igual meu freestyle, ele pode travar, mas não vive sem mim. Demorou mais vocês tomarem um pau, cê não entendeu, ele é o Joey, aqui tem que ter só um rugal, porque sabe por que cê apanha, porque o Prado aqui tá na linha, cê é a sepsia, remédio pra ruga, só que o Prado quebra sua espinha. E agora cê tomou no cu, cê não viu meu rugal, nem o Joey, cê só viu tela azul, tela vermelha, por isso que eu deixo aqui pra depois, é a tela azul e a tela vermelha é ali, é um PC, você é, é um play 2, eu não tô de brincadeira, nunca que eu vou matar PC, só que eu já matei o tal PC Siqueira. A área nos mostraram que rimam forte, mas infelicentes trombaram nós dois, isso foi falta de sorte, vocês já se mostraram que não tem o porte, The King of Fighters é rei dos lutadores, o Chloe e o Prado são os reis da Norte. Realmente, por isso que hoje no beat o Chloe já te batia, de fato sem alarde, vira um Mortal Kombat, ou combate mortal, morte do protagonista, sejam bem-vindos para o protáculo Norte do Antagonista. Cê perdeu de novo, cê perdeu de novo, meu salário é um volvo, cala a boca tuta, cê baba ovo, tá pensando que você é monstro, isso aqui é um Mortal Kombat, pá, já tomou um Fatality antes da luta acabar? A gente tem que desrubar, se desespera no verso, por isso que com pessoa igual você, Jota, eu nem converso, eles sempre desespera, agora eu explico pra vocês, esse tal é o melhor de Brasil, precisa falar na minha vez? É porque cê tá na minha vez, por isso eu quero o seu melhor e o entretenimento, cês falaram, mano, sobre P2, nós é clássico, tipo o Nintendo, eu passando o Aceps, a para-ruga, porque a marca se vem com o tempo, mas pra prevo dentinho, igual você, Prado, responde com o medicamento. Foi, Rubral, dois caras precipitados, vão morrer agora e ser julgado, por as próprias palavras que eles falaram, cês tá achando que o bagulho é bom, da hora legal, cês morrem de balo, ah, Rubral, tá da hora legal, cê esqueceu de ouro endemoniado, que tá no canto do jogo, meu parceiro mete o louco, vários personas cê pode falar, quantas vezes cê zerou esse jogo, cê tá achando que o fliperama tá na sala da sua casa de estar, leva mal não, cuzão, se eu jogo, cê pode ter mais 10 ficha pra jogar, é! Porque seu assunto é rima, amigo, não existe mega sorte, e quando o assunto é clima, amigo, tempestade, nós faz chover, faz chover, cê não entendeu, porque sua rima, mano, é só suporte, é tipo o Play 2, porque começa na Matrix, termina na Norte. Isso tá gravado, mano, papo reto, chega a ser engraçado, mas eu entendo, ele vota pra primeira dama, mas eu faço a cultura, não por fama, ela me chama. A caixinha do correio, se liga na bomba, cê sabe da onde veio, porque a gente nunca vai ser uma criança, prepara a correspondência, mas vai chegar na cobrança. Mas cê ganha a cobrança, quem deve vai morrer, e hoje nem as crianças. Coda-se os boi, porque nós é a revolta, manda vir lacrimogênio, nós chuta a bomba de volta. Nós chuta a bomba de volta, nós é a revolta, e nós dá cara a tapa, não precisa da escolta, então pode pá, que os menor veio do que tua bomba, eu joguei pra cima pra pagar os meus boletos. 3, 2, 1, Rima! Sem estudo, só revolta, não é nada, tô arrombado, não gostou do júri, vira jurado, outra fita que é o balucido improvisado, cês não escutam, vocês têm o pensamento fechado. É isso que o sistema quer, cê não entende a parada, Que cê fale na batalha, na sua vida não faz nada Na verdade, você não tem o sentimento Cê fala que cê apoia e faz boa pro movimento Foda mesmo é que esses caras ainda pagam de bandido Eu não sou do rap, mas ele me fez o escolhido Pega sua visão, que cê ainda é menino Cê pisou em mina, por isso que hoje foi explodido Por isso mesmo, cê entendeu aqui que cês entendem? Cês pagam de crime, na frente é só o creme Por isso mesmo que cês metem a carapuça Cês pagam que é criado, quem é crime não divulga Terceiro, terceiro Fala de chutar bomba, o outro acha bonito Fala de estourar rojão, enquanto cês tão assustando Autista e cachorro, eu deveria ver essa discussão É perder na mão, cês acham que tá bom? Cês acham que tá popo? Por isso é o campo que não vão chegar no topo Até porque lírica não é cê pegar e atirar É só na rima que eu sei trocar pipoca Por isso a sua ideia foi de louco Que quando soltaram o rojão pra cima é comemoração Então eu tô fazendo a comemoração do povo Eu vou soltar o rojão pra cima Por isso agora a certeza que a Lili padece Soltaram o rojão pra cima e soltaram o tiro Mas a medalha nunca foi dada para quem merece Não é pra quem merece é quem vive na mesmice Do que adianta ser culpa eles Cê torde pra quem torde ou pra quem tava Quando cê tava triste Essa aqui é a fita Por isso que eu te mostro mesmo Que você não sobrevive em trincheira É fácil ver eles te aplaudindo quando cê venceu E não quando cê tava sendo uma guerreira Só na retina eles aplaudiram quando abrem na cortina Sabe o que eu faço com a moda a medalha Pra esses pós estafados que eles atiram e atrapalha a dor Aplaudi e abri a cortina Só que eu vim pra fazer rima Me respeita e respeita as mina Porque a MC não tem palhaço nesse fogo aqui em cima Quando cê chorar quem tá risada E quando cê tiver tudo quem é não vai ter nada A minha orquestra já tá formada Deixa eles aplaudir que minhas contas em casa Já vai safar, c***a Eu mando do meu verso E eu vou mostrando qual que é da minha orquestra É que a plateia me ama Só que os cara que não tava ganhando caixa É os cara que me detesta E aí, e aí Foda memo É isso, três, dois, um Foda memo É que cê acha que só você pagar suas contas Tá vivendo e isso tá maneiro Eu aprendi que ri é bom Mas ri de tudo e chora da tristeza dos outros ainda em desespero Então cê vê se aprende Não é porque eu tô no topo que os outros tão Então o rap não é sobre si É sobre fala em proporção e falar em união Mas infelizmente falaram que é quatro Você falou isso, as palavras engoliria Foda que cê olha só pro seu umbigo Por isso que união hoje em dia virou utopia Virou utopia Isso que cê fala Enquanto o vizinho cria minha coroa chorava E eu sou o sangue verdadeiro Minha mãe brindou com cálice Mas era com o sangue do cordeiro O que vai dar pancada Mas na verdade sua consciência tá enganada Eu sei pra Dinho que você é um adversário forte Cê é o brabo, só que eu sou a prova da norte O que importa? Cê não entende que Na verdade cê não é inteligente Só que na verdade parceiro cê é prepotente Cê quer ver um caminhão Melhor sair da minha frente Cê não se machuca Mas é legal Que eu ouvi te vira E eu mando no instrumental Pode falar, pode rimar Que eu sei que você tem bola no pente Só que prepara que eu quebro todos seus dentes Eu sou o brabo, cê é a brava Mas cê não rima o que eu rimo Então você se contenta em ser um prado feminino Não sei o que cê é a brava Tá ligado que você toma bala Eu sou o brabo, cê é a brava Eu sou o prado, cê se acha prada Não sei o que você analisar Porque o prado vai batendo em você Cê tá ligado que eu quebro toda a sua doutrina Você falou que eu não tenho gingado O que falta nisso eu tenho de disciplina Sabe por quê? Porque eu vou te bater E vou bater fazendo rima É o Faustão Eu sou o dono do programa Você é minha bailarina Na verdade eu sigo improvisando Você não virou nos 30 Por isso que tá dançando Só que parceiro Realmente eu faço com alegria Pra dar é o que eu vou gastar Mas o meu nome é Maria Maria vai com as outras Maria tomar na cara Na batalha ela tá de toca Só falando que eu tô dançando Te joguei pro saco de entulho É porque eu sou artilheiro marcando E eu bailo igual Vini e Júlio Só que novinho Se quiser competir Perdi na rima e no passinho E se parceiro Cê não entende Que dá falha Eu vi da Marconi Bailha experiência irmão metralha Você tá ligado Você é dos irmão metralha Mas cê não ganha Porque minha experiência É no campo de batalha Você sabe por que que cê perde Porque você nunca rimou assim Boa no passinho Vai de passinho em passinho Pra tentar passa de mim Só que cê dá o passo maior Que a perna Por isso mesmo que você tropeça E nessa rima a Maria te perna Pra você entender meu parceiro Que na verdade é sem preocupação Você que achou que era um passinho Mas quando cê vê Passarão Você é um passinho Passarão O passarinho eu acabei de cortar As asas porque eu vou te bater O hugal você não vai passar Eu nunca dei um passo maior que minha perna Eu dei um passo maior do que a cena Por isso mesmo tô acima dela Só que hoje tá abaixo de mim Por isso mesmo que eu cheguei nessa batalha E pronto pra causar o seu fim Só que parceiro cê não entendeu Realmente esse que é um problema Você pode ser um osso duro de ruer Só que eu mastigo Não tem problema Vai deixando o like e se inscrever né rapaziada Agora Nicolas vs Levi's Todo dia vai ter de novo aqui no canal Bora Eu sou o futuro aqui da geração Eu sou o futuro do rap Que representa esse moleque Que tá pelo trepe Pelo drill E tá pelo boompepe Por isso que eu quebro agora Cê sabe que o Nicolas na base Nunca que ele decora Olhando na boa nota Eu já mando o ataque Por causa que na resposta agora Sente o plaque Por causa que eu sigo aqui nesse proceder Eu tô te encarando Eu quero ver você responder Eu respondo Sabe que esse é o compromisso Não falei que cê era aqui Eu só sento acostumado Até com isso Mas no final de tudo Na tia Da Levinti que tá prontinha Já arranca a sua garganta Aí é parceiro Deixa eu explicar Eu sou a mãe Nas batalhas Um novo filho pra educar Por isso que agora Eu te boto no seu lugar Cê pode olhar na minha frente E depois já Cê falou que o luxo é um prédio Olha o que cê fala O João seu pai Te traz aqui nessa batalha Eu vou te ver Eu sou o compromisso Quando eu tinha a sua idade Meu parceiro Eu não sabia o que é isso Sabe por que Eu vou com calma Talvez se eu tivesse um paisaginho Eu tinha entendido o seu alma Tinha feito isso com a alma E não diria para você chegar aqui E rimar com calma Filho Eu sei que cê rimar bem Eu não tô criticando o mano Ou a sua pose Nem a sua idade Nem a sua pose Mas cê vai conhecer meu título Antes de completar 12 Bate palma Bate palma Bate palma Mas hoje nessa levada Eu te mostro a improvisação Mulher que você prestava atenção Que agora cê pararam o caixão Realmente no meu quarto Vai ter uma nova decoração De rainha do Tchulala Da terra da nova geração Vem, vem, vem Três, dois, um Viva! Só que na verdade mano Você tá ligado Que eu já tô nessa parada Veio falando até de rainha do Tchulala Falei que era decorada É a raia do Tchulala Eu faço aquela improvisação Só que hoje na batalha Você apoia pro reino Pra se fazer a calma Vem, vem, vem Vem, vem Três, dois, um Viva! Ainda nova geração Zero meu mano Você só conta a vantagem Pra você ser um bom dia Tem que respeitar antes a linhagem Você é o rei Mas me deixa com sono Pra você ser rei Antes tem que vir Tirar meu trono Só que na verdade mano Você tá ligado Que agora eu sábio pra como Só que na verdade mano Na batalha eu não ganho Até tirar seu trono Você é arraiado Tchulala Só que na verdade Unicora de Tchulala Vou caspar arraiado Tchulala Eu prefiro arraiado Detroide Já começa com isso Essa daí é sua rima Com 12 anos de idade Já tá aprendendo a comparar as mina É isso Eu sou a Levinsky E a Levinsky Desse embeu É o clube da Zunigseba Que nós saíramos uma só Vem, 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 vem Só que na batalha mano Você tá ligado Que na minha frente É que você não veja Porque só que na verdade Nicolás bate pequeno ninja Só que na verdade Mano, a sua rima aqui Era ridícula Juntar a Levinsky e a Maria Que nunca um Nicolás Corazão 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 Rimas em 3, 2, 1 Rimas em 3, 2, 1 Sabe que no final de tudo Nessa intriga Você pode dar certeza Que você pode tomar barriga Tudo aqui Quando o Nac Você não aguenta a briga Ele é o Nicolás Aqui nesse papel Multiplica por 3 Porque não dá um Chabuel Vem, 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 vem Vem, 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 vem Rimas em 3, 2, 1 Ela tá falando muito Só que você tá ligado Que nessa base Agora antes de virilho Ela tá citando um Chabuel Só vai ganhar a batalha Citando o teu filho Só que na verdade Você tá ligado Que agora a Costa é o fim Ajuda você É Maria E somo eu E pode te dizer Você tomou carril Porque você tomou com o Prado Prado Não aguenta falar muito Que eu sei que eu sou E você tá desqualificado Se você não morrer de hemorragia Você vai morrer de desgosto Eu não sou quem quer Vem pela batalha Mas hoje eu vou literalmente Te tirar do seu posto Com mil poucas Eu não me importo Tá ligado que eu sou diferente Você é um breakout Eu vou fazer um burnout O opacão vai ser na sua mente Uou Que eu não me importo com nada Hoje eu deixei uma roupa empilhada Onde tinha espaço E tava vazio Hoje eu lotei a minha sala Eu lotei a classe da sua escola Tem vários alunos me assistindo E é por isso que você não tava me assistindo Errando Porque eu sou inspiração pros meus meninos Uou É, é, vai deixar, pessoal Ah, ah 3, 2, 1 Rima Vai ser um menino Só que agora sabe o meu rimo Sinceramente, você sabe Se você pede a nossa garância Tem uma diferença Porque o breakout faz para a criança Porque todas as crianças Só não há esperança Você tá falando Até que do breakout Sinceramente, o super saque nunca eu duro Você falou de breakout Você vai ao nocaute Eu sou de breakout Mas eu que exalo a luz E toda pessoa rima Sabe que eu declino Não vai ter como você me falar Você tá falando até de escola Sinceramente, sabe que nessa escola Você vai reprovar Até porque Não vai ter como Sinceramente Sinceramente, você sabe que agora eu vou dizer Se eu for dar o meu filho na sua escola Ele vai ter descanso de aprender com você Porque você fala muito Mas pouco você faz Você tá rodando Na minha frente mesmo Você tá achando Aí meu parceiro Que eu tô feitando Eu já faço a rima Meu parceiro Você falou que é o bravo E você é o inimigo Aqui eu vou além Parceiro, você pode ser o bravo da norte Só que lá na zona Eu sou o otário Você não é ninguém Meu caminho Você já sabe bem Se eu rima eu não tô sozinho Porque eu já pisei no escravo Já pisei no espinho E hoje eu tô aqui pra pisar no Zé Povinho Que faixa que é bom Mas pra mim você é zafadão Você acha que você ganha Mas você não ganha não Que tem uma diferença Eu vou dizer Que eu já dou mexiqueta dela Muito mais folgada que você Você vai ver pra cima aqui Eu quero ver O que vai fazer Você sabe muito bem Com certeza vou te ger Já aprendi vários inimigos Eu não peido pra você Não tem como Calma lá que eu tô tomando Disparando Verso raro Na tua cara Eu vou jogando Sabe por quê? Você sabe Eu não falo de igual Tá moleque lá da sul Você quer pôr de preto Vai tomar no cu Você nunca andou na trincheira Não é a mesma fita Que andar Na estribeira Você tá de brincadeira Você tá ligado Eu vou te curar Que nem uma peneira A sensação De andar na trincheira Nunca vai ser a merma De caminhar pela esteira Ô Dr. Pet Você tá de brincadeira Eu sou pitbull Eu não ando de focigueira Eu deixo o round ir embora Eu te mato só com uma rima Só com uma frase Eu quebro a sua autoestima Pra mim vai ser uma honra Ensinar o seu menino Quando ele for criança Essa vai ensinar Como eu ensino Ô Dr. Pet O round foi vacilão Só que pode buscar no vídeo Antes do round Você me chamou de irmão E aí apertou a minha mão Depois eu virei vacilão Pelo visto é um depovinho Quem se dizia a voz do povão Aí mano Você tá me travando E querendo agora jogar na minha cara Mas isso mesmo Nem vi sua semi Sabe que agora que não escancara Eu não sabia que era você Descobri com você assistindo E que da hora mano Que é você É meu irmão e vai sair sorrindo Só que agora que eu vou te falando Um bagulho Cê tá observando Saia sorrindo Pela minha vitória Mas tá na final É com os dentes sangrando Eu sei que cê é monstro Só que eu sou neguinho que sonha E hoje a cara de São Paulo Vai ficar vermelha de vergonha Meu parceiro, você tá ligado Que agora eu já tô na fonte Todo mundo quer falar da cara de São Paulo Vocês são cara da onde? Sem maldade eu vou bater em você É suave você vir me julgar Mas você não tá pronto pra bater Sim, eu te chamei de irmão Sim, te chamei de vacilão Sim, se cê não quer ser corrigido Não sujeite a correção Eu não falo com nada Você pra mim é prepotente Eu dou o mar da queijada Cê não vai ver eu errar na sua frente O argumento é rec concreto Eu não tô aqui de brincadeira Eu roubei o papel do Baweb Que que analisou minha carreira A gente é panela A gente é só uma punch Ô Prato, você é um sequela Vai tomar no seu cu Pra mim você é meu fã Você nem é react, nem é análise Quer ganhar de mim? Fecha meu Instagram Grava no assunto, rapaziadinha Grava no assunto É isso mesmo Vai deixando o like, se inscrevendo Todo dia vai ter muito novo aqui Vai Vai Você não é vacilão Eu sou ótimo, eu sou completo e você é protótipo, mas é diferente Tá suave, você é meu amigo lá fora, aqui dentro você é meu oponente Não importa, eu vou acabar com você, tá ligado que a gente não erra Se tu tá na minha frente e eu tô de pente cheio, sai da linha de tiro, corre dessa guerra Porque você tá nessa final E se por acaso você moscar a semelhança com a batalha que também é sua final A final da sua vida, você não vai sair daqui E agora parece lutar forte, acabei de fazer o neguinho de Moji virar o cadáver da Zona Norte Ele tá matando a Zona Norte, e por causa disso é sem cara de São Paulo Tua sem cara, eu transformei na Zona Morte Entenda isso, o que é a vida, por isso agora meu mano eu vou te bater Falou que eu sou bom e você é ótimo, o super potente é o primeiro a descer Eu não sou pressionante, eu sou potente, deixe o fre, tá ligado que você toma bala Não adianta você vir com esse argumento, a cara de São Paulo vai voltar sem cara Toda vez eu tenho que escutar isso, então agora eu vou te botar no gelo Eu tô sem cara, eu sou o estender man, quando você olhar pra trás eu vou estar no seu pesadelo Eu não sou assombração, eu não sou assombração, eu te mando de volta pra onde veio É isso mesmo, você falando do potente, deixe o fre, agora eu tô com amor Aí gordão, você tá perdendo um round, pode sacar a próxima do Salvador Não, você vai pra fila do SUS, você vai mandar a rima de quem? Do Coel Vai mandar a conta do Santa Cruz, eu não me importo, você falou de assombração Sabe que o rap nós conduz, eu não sou assombração, eu sou o que é assombração Pessoas mais preparadas pra luz Só que na verdade mano, sabe agora qual sou favela Eu sou o que é assombração, viu que assombração Percebi que meu rap tem mais melanina que ela Eu sou a cara de São Paulo Não é isso que você fala, você tá jogando no meu gramado Você tem mais melanina, então bota a cara, Mr. M A que ganha quem tem mais rima, corre pra sua tabela pra antena Apaga a luz, eu não ligo pra essa luz, eu tenho a minha Eu tenho escuridão, através da minha linha É o coração que queima, na terra da garoa Apaga a luz, eu sou a escuridão em pessoa Essa é a parada, fome e vontade Do seu olho eu também enxergo a felicidade Traz uma, duas, rima, eu trouxe a décima Boa noite, Ana roda, pra você é péssima Essa é a parada Só que hoje eu mato, hoje eu passo perante a improvisada Até porque, parceiro, eu faço meu papel É escuridão, eu trago a luz perante esse mundo cruel Tá entendendo o novo que você morre aqui Eu vou provando, meu parceiro, que eu já faço meu frito Até porque, hoje eu sou tenebroso Trazendo a luz pra essa batalha Num clima não tão cabuloso Não tão cabuloso Cadê o clima? O clima é cabuloso quando eu faço a minha rima No mundo é crueldade, eu trouxe a rima linda E se o mundo é cruel, eu sou mais cruel ainda Não é cruel, mas calma meu irmão Aqui você vai pro céu Ai, eu sou cruel Agora causador O E. Barreto Quem quer o pregador do amor? Cadê o pregador do amor? Quem foi que falou de um cara que prega no sentimador? Tá vendo? Ninguém escuta, mas o papo é reto O girassol pronto a carnígora Eu amo comer inseto Vai deixando o like, rapaziada Todo dia eu vi de novo aqui Só bora 3, 2, 1 Rima O inseto é bloco reto Eu sou comum Então hoje você tá fudido O inseto eu não sou um Você tá entendendo? Que jorrajaule Você é um girassol Você tá fudido Que hoje eu vou cortar teu caule Corta o meu cara e tira o like na minha mão Que dentro do meu peito ainda trouxe informação Sim, você é um inseto Eu vou tirar sua vida Sua cara combina com a sola do meu atina Combina nada Por isso meu parceiro Eu faço a improvisada Combina com os vaginas Hoje eu altero o clima A vida é montanha Ruta Tô em baixo E ora tô em cima Pum, pum, pum Não fez ou martela Meu jade ou martela Tenho calma né Que passa aqui Você tem que falar Falei pra mim nada Ouvi a sua rima Dois minutos de nada Tá entendendo como é que eu faço E hoje aqui se eu tomando o cu Botei até pelo louco Eu sou um cantila Só que agora mano Eu faço o fosso à flu Só que hoje você tá fudido Meu parceiro Hoje eu já te mostro Como é que faz Me dar batalha Eu vou matando Mas que bolado Você sabe né Pertendo que hoje eu sou sagaz Até porque eu vou fazendo verso Eu tô desperto aqui sendo fly Caralho, tocante e falsificado Tá porra, olha o Schuller do Bride Eu vou fazer o seu excesso Hoje aqui naquele é o capítulo Eu vou dominar o meu sensato É que hoje eu tô nesse espaço Meu Deus do céu Hoje eu mato o perigo aqui na batalha Já fica o papel Meu Deus do céu A tua tia quer casar comigo Porque ela me deu anel A tua é muito doido Tá ligado o teu cabaço Schuller do Brás Antes da 25 de março Feio, 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 feio Tá tão feio que quando tu nasceu Tua mãe te negava o Z É que o bairro tá na roupa Pereta improvisada Vai ligado o bairro Que é o chão na garota Aê, bairro tá na roupa Eu tenho disciplina Só com a dança da chuva Pra você molhar uma mina Oh 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 Você vê que cada freestyle que nós faz Parece que eles acham que nós não conseguem fazer de improviso Por isso mesmo eles ficam falando que o bagulho é como se fosse uma faixa Mano, eu sou o urso que tá metendo marcha Relaxa Pode crer meu mano, mas agora eu também sou um urso na marcha E quando eu rimo eu garanto que eu tenho muito mais do que minhas fé Eu não tenho um carro, mas eu me garanto no automobilismo do meu pé E se você tá metendo uma marcha, engata a segunda e não der ré Não! E daqui a primeira, a segunda e a terceira Meu parceiro, acelerei tanto que eu não parei nem na quinta-feira E amanhã ainda tem sexta, e sabadão é marcha na seguida Metendo mais uma marcha igual o jovem desce, vou mudar minha vida Eu também vou mudar minha vida, não igual o jovem, igual eu mesmo Se você não compreendeu, por isso agora eu vim pra te explicar Eu sou um deus, tô criando rima, seis dias trampando e domingo só pra descansar E aí? Eu não posso fazer mais nada, você é um deus parceiro Eu sou um relis humano na minha caminhada E aí? O bagulho é louco quando nós temos que encarar os fatos Deus tá criando o mundo em seis dias, eu amasso com uma rima, eu sou o Pratos É? Então suba no Olimpo, pois eu só vi o sujo falando do mal lavado E achando que é foda, sem perceber que era só um marujo Não era o capitão do navio, por isso agora você resiste Então me chame de barba negra, morrendo em pé One Piece existe! One Piece existe! E meu parceiro, a história, mano, vai ser bem triste Porque sua referência foi boa, mas minha rima que te espanca Quem morre de pé não é o barba negra, meu parceiro é o barba branca E mais em três, dois, um, rea! Eu sou prodígio super nova, usando sempre o meu neurônio E eu tô aqui me esticando pra caber em lugares que eu não fui feito sem demônio E sem fruta, se você não entendeu, esse é meu jogo Pode ir pá, eu não sei o que que tá acontecendo na história Eu já tô morso, ei, se bateia pegando fogo Ooooooo! Ooooo! É isso rapazadinha, foram exatamente 30 minutos que a gente reagiu aqui Agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho Todo dia vai ter vídeo novo aqui no canal Eu sou o HD, rapazadinha Então é isso, então sempre deixa o like Se inscreva no canal, ative o sininho Deixa o like, deixa nos comentários o que achou do vídeo É isso, e todo dia vai ter vídeo novo aqui no canal Rimas Flow Tamo junto, é nóis, falou! Tchau! Tchau! Tchau!